Pessoal, vocês pediram bastante para a gente mostrar como é que anda, qual o resultado da nossa cera de lubrificação para corrente, cera caseira. Então está aqui, a bike está até bem suja, já fiz vários treinos, apenas uma lubrificação e se você passa a mão aqui, claro que vai sujar a mão, mas está em um nível inferior ao óleo, quando a gente usa óleo a sujeira fica maior, fica mais melado. É bem silencioso, a corrente não faz barulho, não gruda muita sujeira, então agora eu vou lavar a relação e aplicar mais, ainda tem muito. E lembra que ficou bem baratinho fazer. Olha só o teste da dedada aqui ó, e olha que curioso, você passa aqui no pano, sai totalmente, se fosse o óleo ia virar uma graxa, ia ter que jogar um M1 no dedo aqui para limpar. Então quer dizer, ela fica protegida e limpa na medida. Está aprovado, gostei.